Agora tá mais fácil escolher o acabamento ideal para suas paredes. E a linha Souvenir Toque tem o produto certo pra você. O Souvenir Toque Fosco tem acabamento fosco que facilita na hora do recorte e do retoque. O Souvenir Toque Fosco completo é um acabamento fosco impecável, super liso e uniforme. O Souvenir Toque Seda tem acabamento acetinado, sofisticado e fácil de limpar. Já o Souvenir Toque Brilho tem acabamento semibrilho e traz mais intensidade nas cores. Conheça mais sobre a escala de benefícios pra essa linha. Pintura lisa e uniforme, resistência à limpeza e disfarça as imperfeições. A escala indica o nível de cada benefício, daí é só comparar entre os produtos e escolher o que mais se adequar à necessidade da pintura. Viu só? Usando as escalas de benefícios, você compara os produtos e escolhe o melhor pra sua necessidade. Comparou, escolheu, pintou. Com Souvenir, tá fácil, tá em casa.